A gente vai novamente conversar agora com Thaisa Nunes. Dessa vez ela traz para a gente as informações sobre a vacinação. Tem duas campanhas importantes acontecendo aí, a campanha da influência e a campanha da Covid-19. Ela traz agora a atualização de como é que está o andamento de cada uma para você que está em casa, saber se você está no grupo de risco, no grupo que está sendo vacinado agora em uma dessas duas campanhas de imunização. Seja bem-vinda de volta, Thaisa. O que você traz de informação para o pessoal que está em casa? Oi, Ju. Bom dia mais uma vez. Pois é, agora o assunto é sobre vacinação. Então, como está rolando aí duas campanhas, a gente vai falar por etapa. Primeiramente sobre a vacina contra a influência. A gente está agora na UBS Chico Costa, no bairro Santo Antônio. E a movimentação aqui desses grupos prioritários já está um pouquinho aí intensa. Para falar com a gente sobre isso, conversamos agora com Etevaldo Lima, que é coordenador de imunização do município. Etevaldo, primeiramente, bom dia. Qual é essa etapa de vacinação agora que a Prefeitura de Mossoró iniciou? Quais são os grupos prioritários? Bom dia, bom dia a todos. A campanha nacional de vacinação contra a influência dá início a essa etapa com grupos prioritários, no caso, idosos de 60 anos a mais e também os professores. Então, são dois grupos prioritários nessa nova etapa, que segue até o dia 8 de junho. Professores da rede pública e privada de ensino e idosos de 60 anos a mais. No caso do idoso, a gente destaca que aquele que recebeu a vacina da Covid, contra a Covid-19, ele deve esperar um intervalo de 14 dias para poder estar recebendo essa vacina da influência. E também vale destacar que aqueles que pertencem ao grupo da etapa anterior, no caso, crianças a partir de 6 meses, a menores de 6 anos, gestantes, coerpres e trabalhadores da saúde que ainda não receberam a sua vacina por algum motivo, eles ainda continuam, no caso, a vacina disponível para esse público também. São mais de 40 unidades básicas de saúde que estão vacinando essa população, mas para não causar aglomeração, está tendo agendamento? Como está funcionando essa sistemática em relação à influência? Sim, no caso, as unidades básicas de saúde, elas trabalham também através do agendamento, inclusive tem unidades que adotaram duas salas de vacina, uma com relação à campanha contra a Covid, outra com influência e rotina, e geralmente elas estão obedecendo a esses critérios, no caso de evitar aglomerações e sempre estar tentando organizar a questão do distanciamento social e que todos também venham de máscara. Então, é interessante essa questão também do agendamento na unidade básica de saúde para não ocorrer esse tipo de aglomeração. E agora, Ju, a gente fala sobre a vacinação contra a Covid-19. Um ponto que a gente tem que destacar aqui é que a vacina AstraZeneca, a de Oxford, foi suspensa para mulheres grávidas com comorbidades. Enfim, para as mulheres grávidas em geral. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, Etevaldo. Essa determinação partiu por parte da Anvisa. O Ministério da Saúde ontem, no caso, enviou uma nota informativa na qual suspendeu a vacinação desse público, no caso, as gestantes com comorbidades que estavam destinadas a receber a vacina da AstraZeneca. Foi suspensa devido a um possível evento adverso que ocorreu com uma grávida no Rio de Janeiro. Lembrando também que está ainda em investigação. Essa suspensão é para a parte de avaliação e de estudos. Vale destacar que a vacina é segura, ela é eficaz. E os demais grupos prioritários continuam a vacinação com esse imuno biológico. Essa questão deste evento adverso é importante destacar que está em fase de investigação. Aquelas mulheres grávidas com comorbidades que receberam essa vacina, elas têm que ficar tranquila, porque a vacina é segura, não tem nenhuma notificação com relação a eventos adversos graves comprovados com relação a esse grupo. Então, elas devem seguir seu pré-natal. Qualquer eventualidade, qualquer evento que venha a surgir tem que ser notificado. Mas, de uma forma geral, nós aguardamos a orientação do Ministério da Saúde. Até o momento, o que tem de fato concreto é que ela vai receber a sua segunda dose em tempo oportuno. Claro que aguardamos as avaliações e demais estudos, mas até o momento ela deve manter a tranquilidade e aguardar o período de receber a sua segunda dose. Mas, no momento, para uma primeira dose, está suspensa com esse imunizante. Só com novas vacinas, no caso, chegando o Coronavac, Lembrando que a Coronavac, inicialmente, vai suprir a necessidade da D2 e, tendo doses disponíveis, vai ser ampliado para esse grupo. E, atualmente, como está a vacinação contra a Covid-19 aqui em Mossoró? Quais são os grupos que estão sendo vacinados agora? Mossoró, ele segue vacinando, no caso, as pessoas com 60 anos ou mais que, porventura, não receberam sua primeira dose. Mas, lembrando que estamos trabalhando com o laboratório da AstraZeneca, primeira e segunda dose. Pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência física permanente com 50 anos ou mais, as puérperas com comorbidades, também as pessoas com sinidomididal e trabalhadores da saúde. Mossoró segue vacinando esses grupos prioritários e, à medida que esses grupos forem contemplados, existe, sim, a possibilidade de ampliar a vacinação para esses grupos. Ok, muito obrigada, Tevaldo Lima, que é coordenador de imunização do município. Juliana, como a gente está aí vivenciando duas campanhas, mas, claro, contra a influência e contra a Covid-19, a gente sempre destaca aqui que não é porque a gente está na campanha contra a Covid-19 de vacinação que as pessoas devem esquecer da vacina contra a influência, que é super importante tomar essa vacina anualmente para estar protegido contra esses vírus da gripe.